E mudando de assunto, porque agora sim a gente vai te ensinar a fazer aquela receita super saudável, o destrato de tomate caseiro. Anote tudo aí! O molho de tomate dá um sabor todo especial para a comida e hoje você vai aprender como fazer um molho de tomate caseiro com a cozinheira Raquel Fernandes, que já está sempre com a gente aqui no Tudo A Vê, né Raquel? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer para mim. Sim. Então vamos ensinar para quem está em casa. Primeiro a gente fala um pouquinho sobre essa importância, né? Sempre que a pessoa tiver um tempinho de estar preparando, porque alimentos industrializados, processados, né? Não fazem tão bem para a saúde assim. Na verdade não fazem bem, né? É, o ideal é você ter um equilíbrio, né? Claro que a gente não consegue hoje na vida moderna tirar tudo que é industrializado da nossa alimentação, que seria o ideal. Até porque as pessoas não têm tempo, têm um custo também, né? E o tempo também tem um custo. Mas o ideal é você preparar a sua própria comida com as coisas que a natureza te oferece. É isso aí. Hoje a gente vai aprender, vamos falar, ingrediente, claro, tomate. Além disso, o que você vai usar mais? É, a vantagem de você fazer um molho em casa é que você pode colocar tudo que você gosta, né? Então um molho assim, que vai interferir menos no sabor dos alimentos, porque quanto mais tempero você coloca também, mais você mascara o sabor da outro alimento que vai combinar com aquele que você está fazendo. Então eu faço um molho básico, que é com tomate, cebola e alho e um pouquinho de manjericão. Bem prático, né? Bem prático. E aí eu congelo ele, porque normalmente eu faço muita quantidade já, porciono nas porções pequenas e congelo. Porque quando eu preciso, durante a semana, é só eu tirar do congelador aquela porção e usar. Não preciso fazer toda vez. Eu posso fazer quando o tomate estiver em promoção, posso fazer quando o tomate estiver na época, porque ele fica mais maduro, mais docinho. E aí eu posso congelar por um tempo e usar durante a semana na minha casa. Tá vendo, gente? Uma dica valiosa da Raquel. Agora a escolha do tomate também é fundamental, né, Raquel? É, quanto mais maduro, melhor pro molho, né? E quanto mais de vez ou durinho, é melhor pra salada. Porque quando ele está mais maduro, ele está mais escuro, ele está mais doce, está menos ácido, né? E porque aí não faz mal pro estômago e fica mais saboroso o molho. Então vamos lá, gente. Primeiro a gente vai dourar a cebola, né? Pra ela ficar bem douradinha. A cebola, ela não só dá o sabor, mas no tempo do cozimento do molho, ela vai sumindo, ela vai dilindo, né? Diluindo, que a gente fala. E aí ela também dá uma cremosidade no molho. Então, além de sabor, dá cremosidade. Cebola, né? Ah, eu amo cebola. Ah, eu também amo. Quando a cebola começar a ficar transparente, assim, começar a soltar uma aguinha no azeite, a gente põe o alho. Tá certo. Mas eu vou colocar um dente só, porque o dente está grande e ele está fresquinho. E eu não amasso ele não, eu pico. Enquanto está dourando ali a cebola e o alho, né? No azeite, a gente vai pegar os tomates, bater no liquidificador, pra colocar, pra fazer o molho em si. E você vai usar quantos tomates? Ó, eu vou usar uma meia dúzia, assim. Vou usar seis tomates. As pessoas podem escolher a gosto. É, pode escolher e depende da quantidade, né, de pessoas ou a massa que vai fazer. Às vezes eu trituro um pouco no liquidificador e ponho um pouco em pedaços. Nesse momento eu paro de bater, porque eu não quero que ele fique totalmente líquido, como um suco. Muitas vezes, assim, quando meus sobrinhos vêm em casa e têm crianças, eu faço o molho e eu ponho uma cenoura também. Eu bato uma cenoura junto, porque aí a cenoura, ela também tem outras vitaminas, ela fica escondida no molho e o molho fica mais nutritivo. O molho completo. E aí agora a gente põe o molho, os tomates, na frigideira. Passar um pouquinho de água. Pra aproveitar tudo. Ele já vai mudando a corzinha, tá vendo? Do dourado, ó. Da cebola, vai soltando no molho e vai dando uma cor. Gente, é tão prático, não tem mistério nenhum. Nenhum. Que você aprende a fazer. Muito legal. E agora é temperar. Vamos botar um pouquinho de sal. Só um pouquinho e no final a gente acerta o sal. Só pra poder... É, não ficar em soço, né? Tudo na cozinha que você vai fazer de salgado, é bom você já cozinhar com um pouquinho de sal. Pra acentuar o sabor. Nosso molho já tá quase pronto. Agora tem um detalhe muito importante que a gente não pode deixar de falar que é a questão do açúcar, né, Raquel? Sim. Normalmente os produtos industrializados, os molhos industrializados, eles contêm açúcar. Porque o tomate é ácido. Então você precisa colocar açúcar pra cortar a acidez do molho. E pra você não colocar açúcar, você tem que cozinhar o molho mais tempo. O manjericão é uma erva muito sensível. Então normalmente eu coloco a metade dela na hora do cozimento e a metade na finalização. Então ele já tá fervendo, a gente vai botar metade da erva, né, do manjericão. Que aí já sobe um cheirinho. Bom, e culinária é isso, né, não tem segredo. Na verdade o segredo é você saber selecionar os ingredientes, né. E a simplicidade é maravilhosa, porque quanto mais simples, mais saboroso fica. Gente, o cheiro tá demais. Mas olhando assim já dá vontade de comer também, porque ficou lindo esse molho de tomate. É uma pena aqui televisão, não dá pra pessoal de casa sentir o cheiro. Mas a gente vai provar o sabor desse molho agora, né, Raquel? Vamos provar agora. Que delícia. Acertei, hein? Delicioso. Você acerta sempre. Muito bom, Raquel. Que bom, que bom que você gostou. Foi feito com carinho. Eu agradeço mais uma vez por você participar com a gente aqui no Tudo Aver. E eu tenho certeza que o pessoal de casa vai fazer e também vai amar essa receitinha sua. Isso, e respeitando a natureza e respeitando o sabor dos alimentos, tudo fica gostoso. Obrigada, tá? Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.